Pessoal, a gente está na área do campus da UTF-PR 2 vizinho, setor da zootecnia Isso aqui é um projeto de pesquisa do professor Luiz Fernando de Menezes e os colegas O que eu quero mostrar para vocês é essa realidade aqui Ontem, hoje é dia 12 de janeiro, ontem foi feito silagem E essa área está no manejo milho-braquiária Então vamos dar uma olhadinha para vocês verem que legal Para aquele produtor, não sei quem é produtor de leite, pecuarista Que faz safra, safrinha, milho sobre milho A gente tem um problema grave de cigarrinha, tem um problema de física de solo Tem problema de degradação de solo Então esse sistema aqui, eu mesmo já venho testando ele há alguns anos Dia 11 de janeiro, gente, olha só Eu tenho fácil aqui umas duas toneladas de braquiária E agora, já está no timing de soltar os animais Mas se eu jogar uma ureia por cima aqui Vou jogar aí umas três sacas de ureia por hectare Essa braquiária vai estourar E eu tenho até abril para produzir biomassa aqui Comparativamente, se eu for fazer um milho safrinha aqui Falar aí no investimento Uns três mil reais por hectare E pegar esses três mil reais e investir um pouquinho nessa braquiária Além de todos os benefícios de física de solo De fazer uma soja lá em outubro numa condição muito boa E produzir, sei lá, 10, 12 sacas a mais por hectare A gente tem o ganho, o potencial de ganho de produção animal agora Porque eu tenho aqui quatro meses de período de pastejo Então, olha só Presta atenção nesse que eu vou falar para você Se você faz milho sobre milho Esse sistema, milho braquiária Ele vai lhe dar mais dinheiro Nem é único e exclusivamente Porque ambientalmente falando Ele é melhor Porque tem ganhos de física de solo Reduz a erosão e os outros problemas É porque vai lhe dar mais dinheiro Vai lhe sobrar mais Então, ele é um sistema Eu sou apaixonado por esse sistema, eu admito Mas não é por isso que eu vendo a ideia É porque, no final das contas Vai sobrar mais dinheiro para você que é produtor Pessoal, essa área aqui é um contraponto A área que a gente filmou anteriormente Milho silage sem braquiária Dá uma olhada A condição do solo aqui Como é que está a biologia do solo? É o que a gente fala Se não tem planta viva Se não tem exudação reticular Não tem biologia Não tem atividade biológica Então, um solo desses aqui Temperatura chegando aí facilmente A 65, 70 graus Agora, o que a gente vai fazer aqui? O produtor definiu o que vai fazer Vai plantar milho de novo? Vai fazer safrinha? Não sei Ainda é compatível Mas a gente poderia até discutir a ideia De fazer um manejo daquela braquiária Fazer um manejo de herbicida E plantar feijão em cima, por exemplo Plantabilidade é um desafio Mas dá para fazer Então, esse cenário aqui Continua sendo No meu ponto de vista O pior do cenário Em contrapartida Aquele que eu mostrei anteriormente Para vocês, tá? Só para ter esse contraponto aí Então, olha aí, ó A condição que a gente tem, né? No biomassa da braquiária Olha que legal Olha que fantástico isso, tá? É isso Metade de janeiro Vou colocar aqui Mais uns 10 dias Para soltar os animais Sei lá Vou colocar aí um ganho Uma taxa de ganho média diária Uns 3,5 kg 4 kg por hectare Colocar 100 dias de pastejo Aí, vou falando Estamos falando em 400 kg De peso vivo de ganho Em leite Estamos falando aí Talvez Em 10 mil litros de leite por hectare Nesse período agora, né? Tá? É Sustentável Olha que legal Olha que lindo Aqui a nossa UTF, né? Tá? As salas de aula Usina solar A pecuária de corte Importante a universidade Divulgar os trabalhos Que a gente está sendo feito, né? O trabalho do colega Luiz Fernando Estou aproveitando o ensejo aqui Se você tem dúvida Deixe seu comentário abaixo Se você já fez Se teve frustração Quer fazer algum comentário Se concorda, discorda Enfim, a gente precisa Conversar para avançar A justa mania de essa ideia Por isso que eu estou Compartilhando aí O trabalho do colega Obrigadão Abraço a todos Obrigado 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 Obrigado